Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, trazendo mais um vídeo para o canal, estamos aqui no KM 637, BR365, é galera, são 12 horas 9 minutos, hoje é 17 de março de 2021, chegando em Uberlândia, 30 graus aqui nesse momento galera, às 12h10, chegando aqui em Uberlândia, Uberlândia está um pouquinho para frente ali, daqui uns 10 quilômetros mais ou menos, e já estamos avistando ali o posto Décio Parada Bonita, vamos dar uma paradinha ali, né, vamos abastecer o cargueirão e aproveitar para pegar aquele gordurame, né, gordurame, para quem não sabe o que é o gordurame, é o almoço galera, é a marmita, vamos pegar o marmitex aí no vale-brinde do abastecimento galera, né, bora que bora, Uberlândia 10 quilômetros, Araguari 50, Uberaba 125 quilômetros, posto Décio Parada Bonita, está no KM 600 e... 600, nada, errei aqui o KM, eu acho, não vou nem falar, chegando aqui no posto Décio Parada Bonita, pessoal, vamos encostando por cá, abastecer o cargueiro, bom bom Vai, vai, vai? Tudo! Tudo! Bom, eu acredito que é tudo, né? Tem que ver a ordem lá É isso aí, pessoal Acostei aqui no posto, né? Vamos pedir a liberação para abrir a porta aqui E é isso aí É isso aí, galera Já abasteci, né? Agora Vamos guardar o cargueiro ali No estacionamento ali E vamos fazer um almoço Fazer não, almoçar, né? Pegar um rango ali No vale ponto Vale abastecimento Vamos guardar ali no estacionamento São 12 horas 46 minutos 12 horas 12 horas 46 minutos Vamos subir ali Pegar uma marmita E daqui a pouco a gente Continua a viagem, galera Bom, pessoal Vamos dando reinício aqui A jornada, né? Vamos... Vamos... Vamos para o procedimento aqui Caminhada Tô saindo daqui Saindo daqui São 14 horas São 14 horas E 38 minutos, galera 14 e 38 Temperatura aqui em Uberlândia Agora, nesse momento Aqui no posto Búdécio Parada bonita Tá em 37 graus, galera Saindo daqui Saindo daqui E vamos que vamos, né, galera? Vamos lá Hoje é dia 17 De março de 2021, galera E aí Vamos sair daqui, nas portarias E hoje vou fazer um trajeto diferente para vocês, não é um trajeto novo para mim, eu já conheço o caminho, já andei por ali várias vezes, mas nunca filmei E hoje vou fazer um vídeo para vocês, sentido Araxá BR-262, depois de Uberlândia, por enquanto ainda é a BR-365, certo pessoal? E vamos que vamos Chegando em Uberlândia pessoal, essa saída aqui é Frutal São Paulo e São José do Rio Preto Aí na frente tem obras Essa obra aqui, galera, em frente ao Mar de Minas, que nunca acaba, né? Faz tempo que tem essa obra aqui, nunca acaba essa obra Vamos ver se esse ano a galera termina essa obra aqui, né? Hoje é dia 17 de março, vamos ver até quando vai essa obra Bem bonzinho para andar aqui nas direitas, meu Deus Vou para a esquerda aqui Muito buraco nas direitas Olha os caras na contramão aí, ó, aí é contramão, os caras subindo na contramão É, aí é para acabar, né? É, aí é para acabar, né? Eles devem estar saindo dessa ruinha aqui, ó Eles é raro, olha a saída aí, com essas duas carretas Vai estar subindo ali na contramão E aí, ó, olha a saída aí, tá, 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 tá O cara jogou para cima de mim, hein? É mole Tentou pegar a carretinha dele no meu caminhão Ele passou por mim e tentou pegar a carreta no caminhão É, é para acabar Tem cada um que a gente vê Nossa, tá bem bonzinho aqui Nossa, tá bem bonzinho aqui Belo Horizonte e Uberaba, saída às direitas Aqui a gente vai sair para as direitas É, tá, 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 tá Tentou bef tek Vamos ver o quebrado aí É isso aí galera, vamos que vamos BR365 galera, KM616 Aqui a gente sempre vai, ali na frente a gente pega a BR050 né Hoje eu não vou pegar a BR050 galera, hoje eu vou continuar na BR365 Vamos acessar a BR262 lá na frente Sentido Araxá, Patos de Minas E é isso aí galera, vamos que vamos E ali parece que na minha frente já vai indo um Tombini ali KM615 BR365 Vai mesmo, vai um Mercedão da Tombini ali na minha frente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vai um E aqui a rodovia está bem largada A manutenção aqui está precária Não tem roçada, não tem nada A manutenção aqui está precária Pessoal, fazer um comentário aqui sobre aquele vídeo Daquele irresponsável, daquele caminhoneiro lá Caminhoneiro não, né? Que lá não é caminhoneiro não, aquele é irresponsável Um assassino Fez lá em Santa Catarina Vocês acreditam, pessoal, que ele está pedindo perdão Para o marido, para a família da moça que ele matou É complicado, né? O advogado falou que ele está pedindo perdão Que ele não sabia o que estava fazendo Não sabia o caramba que ele não sabia Ele fez de propósito aquilo lá Tem nada que ele não sabia, não fez Foi de propósito mesmo Irresponsável Um cara daquele, pessoal Tem que apodrecer na cadeia Um cara que faz o que ele fez tem que apodrecer na cadeia O meu ponto de vista é isso O cara é um irresponsável Um assassino mesmo Porque ele fez Porque ele queria fazer Ele sabia que estava arrastando uma moto E não parou Porque eu vi a entrevista do marido da moça lá que morreu Ele falando para ele Para o caminhão, pelo amor de Deus Para o caminhão E ele falava Você vai morrer Você vai morrer Só isso que eu ia falar Você vai morrer Agora o cara vem falar Que não sabia o que estava fazendo Ah, pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus O cara fala isso Que não sabia o que estava fazendo Um cara desse tem que apodrecer na cadeia Nunca mais sair da cadeia Pegar prisão É que no Brasil não tem prisão perpétua, né Mas tinha que pegar a pena máxima 35 anos Com certeza O cara tinha que pegar 35 anos De cadeia Sem direito de visita Sem direito de nada Para ele aprender A nunca mais fazer Uma coisa dessas Irresponsável Um assassino Mas é isso aí, pessoal Vamos que vamos Vamos em frente Porque atrás vem gente Brasília e retorno Primeira saída Araxá e Belo Horizonte Siga em frente Vambora Vamos em frente E depois vem gente Aí vem gente Tchau, tchau. Tchau. Olha isso aí, galera. Vamos deixando aí Uberlândia no retrovisor e vamos em busca aí da próxima parada em Araxá. Araxá está a 159 quilômetros, Santa Juliana 84, Belo Horizonte 524. Vamos seguindo em frente aqui, KM142, da BR-MG452. Lá em cima em Araxá a gente vai acessar a 262. Bora que bora, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera.